Hoje a noite é todo especial para a ganjú do povo Mãe Elisa de Odé, juntamente com o Babalorixá, Pai Chiquinho e o Xalamã Cochão Elisa é uma linda obrigação a ganjú do povo Tudo o que aconteceu nessa linda noite de axé e emoção Você acompanha a partir de agora aqui no Quizomba Mãe Elisa de Odé, juntamente com o Brasil 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 Como eu copo em duas, três casas ao mesmo tempo, junto, porque infelizmente não tem como, eu sou um só, né? Então, aceita quem quer, não são obrigados a aceitar, né? Mas uma obrigação aqui que está transcorrendo, como sempre todas as minhas transcorrem, dentro da paz, dentro da alegria, dentro da nossa proposta, da união. Tem a hora da gente sobrair, a hora da gente rir, a hora de trabalhar, a gente trabalha bastante, né? E, claro, no momento que ela ficou de lado, então, muita coisa muda, mas ela está se adaptando muito bem. E uma das coisas lindas, que hoje de tarde ela falou, e mexeu até comigo até, porque uma das coisas que eu gosto, e que fale quem quiser, e a gente tem que ter o ego da gente também. Eu e os meus filhos só crescem. Eles crescem porque o Santo ajuda, mas eles fazem o melhor. E vocês todos aqui da casa sabem a meta que tem para o ano que vem, e essa meta será cumprida, tenho certeza. E tenho certeza que vocês vão cumprir, se você não cumprir, eu cumprir daí. Mas, eu acho que cada ano é uma coisa diferente. E uma coisa que tu falou hoje tão linda, né? Não, a minha madrinha vem, a mãe Nara vem. Isso é uma coisa tão bonita, que hoje não existe mais. O filho de santo, que é a antiga de sabão, eu estou dizendo. Ele ama hoje, mas ele já te odeia amanhã. Será que eu não fiz nada de bom em 15, 20 anos? Aí eu não presto? Eu não posso escolher ninguém. Eu sou de todos. E todos são filhos de Oxalá. Oxalá espalha o pano branco por tudo quanto é lugar. Ele é pai do mundo inteiro. Como agora eu venho até a vida da mãe. Do mundo inteiro. Então, quem tem as quesilas e tem os problemas, são as pessoas. Somos nós. Sem necessidade. Porque o orixá não se mete em nada, né? A vaidade é que estragou. E para ti, parabéns, felicidade. E os teus filhos também estão de obrigação. E espero que continue assim e que continue com essa essência de Deus que eu te conheci. Humildade. Sempre. Quando não tiver bom ou não gostar de alguma coisa, a gente sempre fala comigo. Que nem tu falou hoje. Tu falou também do Madrinha. E isso me deixou bem contente que eu te conheci uma vida. Então, isso é tão bonito, né? E te devo também, né? Uma visita que eu tenho vergonha. Mas a Emma já sabe que não é que eu não quero. Eu não consigo. Mas uma hora eu vou conseguir ir lá. Uma hora em alta dela vai fazer assim. Eu vou ir lá. Então, que seja uma boa obrigação. Depois vocês têm os outros dias agora da levantação. Do Delogum. Tem matança de novo. Tem peixe, tem mesa. E depois os que puderem, no dia 13, quando terminar aqui, daí nós vamos aqui para a Embé mesmo, mas para o outro. Daí lá para o Juarez. Tá? Então, a boa a todos, uma obrigação. Faça tua mão. Aqui, Lodeta. A boa. Tchau. 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 Música 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 Boa noite, passando para te desejar parabéns por esse lindo batuque em homenagem ao Pai Xangô, que tu continue cada vez crescendo mais, sendo essa pessoa que tu é maravilhosa, simpática, humilde e sempre trazendo uma boa energia junto de nós. Parabéns e é uma honra estar aqui nessa noite. Música, eu queria passar aqui para te agradecer por tudo e dizer que eu te amo muito. Não tenho palavras, agradecer por tudo que tu faz por mim e eu te amo muito, muito obrigado. Parabéns Mãe Elisa, minha filhada, que seja de muita felicidade, muitas conquistas, com o ano do Pai Bará, junto com o Pai Odé, que ele possa sempre te retribuir tudo que tu faz pelas pessoas que convivem na tua vida. Principalmente na minha casa, principalmente na minha casa, o carinho, o respeito que eu tenho para você. Como eu te falei, onde tu ia, eu te acompanharia como tua madrinha. Te amo, muitas felicidades, está tudo lindo, maravilhoso, extremo bom gosto, viu? Parabéns. Bom, mãe, é difícil conseguir expressar em palavras o carinho que essa amizade se tornou, né? Primeiro lugar, quero lhe parabenizar pela festa, agradecer pela oportunidade de me fazer presente com o meu trabalho, abrilhantando um pouquinho de tudo aquilo que a senhora está construindo e que já construiu ao longo desses anos. Parabéns, parabéns a toda a sua família e que essa nossa amizade possa perdurar por muitos anos. Um beijo no seu coração, que esse axé possa sempre crescer, progredir e cada vez mais crescer na sua vida. Bom, boa noite, boa noite a todos. Primeiramente quero parabenizar a mãe Elisa pelo batuque maravilhoso e a obrigação do Xangô do povo, que seja de prosperidade, que seja de saúde e de crescimento para todos. Nessa noite maravilhosa, esse batuque maravilhoso. Parabéns e obrigado pelo carinho. Então, eu queria parabenizar a minha tia Elisa pela festa, né, do Xangô, a ganjú do povo, que seja de equilíbrio na vida dela e na minha, né, de forças, e que esse grande orixá possa nos dar paz, tranquilidade. E mais uma vez, fico muito feliz por estar aqui e parabéns pela noite de hoje. Quero dar os parabéns à mãe Elisa de Odé pela obrigação de Xangô, a ganjú do povo, que seja uma noite de muito axé, de muita clareza, de equilíbrio, que Xangô devia a prosperidade a ti e aos teus. Meus parabéns. Passando aqui para parabenizar a minha irmã Elisa de Odé pela obrigação dela, que seja de muito êxito na casa dela, que os bons frutos sempre caiam aqui, que o pai Odé possa trazer a boa caça para ela, a boa vida. desejo a ela e auxílio de obrigação, êxito, cada vez mais crescimento, e que eles possam sempre contar comigo que dentro do possível, junto dela estarei, assim como sempre estive, dentro do possível. Música 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 Estamos aqui com a mãe Elisa de Odé, ela que é a anfitriã desse lindo batuque que está acontecendo aqui na cidade de Imbé, a gente vai conversar um pouquinho com ela. Mãe, primeiramente parabéns pelo lindo toque, não para de chegar à visita, não para de chegar a amigos, ao que que se deve todo esse carinho mãe? Eu acho que é a verdade, o amor ao orixá, e sempre cultivar bons amigos, e sempre ter potes abertas, aonde a gente entra, para a gente sempre poder retornar e receber também, os bons amigos. Eu acho que é o carinho, o carinho que a gente retribui e a gente recebe também. E qual que é o sentimento de estar tocando o primeiro batuque aqui no Ilê, ao lado do seu babalorixado, mais de quem de Oxalá? É uma explosão de emoções, de realização, de continuação, e muita fé, e amor, e gratidão ao orixá que cobra essa casa. Odé, homem e malé. Mãe, qual que é a palavra que tu define hoje à noite ao orixá Xangó? Amor, o quanto ele me provou, o quanto eu sou capaz. Mãe, mais uma vez parabéns pelo lindo toque, né? Quero te agradecer também pela recepção com a gente aqui. Sobrindo o primeiro batuque, né? A senhora aqui, o primeiro de muitos. Quero te parabenizar e que o Pai Xangó, o Pai Odé, que dê muita saúde e muito equilíbrio. Eu que agradeço, né, meu irmão? Eu e a Giovana me acompanham desde o princípio, desde tudo, não é? E pra mim é muito gratificante também ver o crescimento de vocês, acompanhar e fazer parte da minha história, assim como eu posso fazer a história de vocês. Bom, e agora deixa um recado pra quem te acompanha no Kizoma, seus filhos, netos, e quem vem também te dar um abraço, tomar um gole da quartinha. Quero desejar uma ótima noite, que seja uma noite mágica, né? De muita alegria, que possam aproveitar com muito amor, porque foi tudo feito com muito carinho, com muito amor pra receber a todos, né? Na casa de Odé. Continue acompanhando imagens agora do batuque ao aganjô do povo da mãe Elisa de Odé. Tchau! 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 Amém. 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 Estamos aqui com o pai Chiquinho de Oxalá, ele que é Baba Lorixá da Mãe Elísia, que hoje está realizando uma linda obrigação a Ganju do Povo. Pai, primeiramente, boa noite, mais uma vez o senhor com a gente aqui no Quizomba, e mais uma filha carregando o axé do senhor. Sim, é muito me orgulha, porque sabe que eu dou o meu sangue e a minha alma pela nação Ioconjejo, uma nação tradicional dentro do Rio Grande do Sul, e o qual praticamente só restou eu. Então, eu fico muito contente em poder aplicar esta goa numa filha que promete muito. Só o tempo que pode dizer, mas a princípio eu acredito que ela tem muito a crescer, a seguir e chegar aonde tem que chegar. Perfeito, pai. Pai, qual que é a importância de a Ganju do Povo nessa obrigação, enfim, na nação Ioconjejo? A importância do Ganju do Povo é porque funciona o seguinte, hoje floriferou muito Xangô, porque a gente tem que ser realista. Hoje muita gente está fazendo muito Xangô por dinheiro, e não funciona assim. O Xangô, na realidade, é um orixá herdado. Hoje, como se faz muito e muita coisa no Batuque mudou, e se faz muito, como aqui mesmo eu já falei na entrevista, esse Xangô não foi feito por mim, eu já herdei ele, ela já tinha esse Xangô. Então, eu estou servindo ele, alimentando ele e respeitando ele, até porque eu costumo respeitar a todos, e principalmente as orixá. E Xangô, para mim, mesmo eu sendo de Oxalá, é um orixá que eu temo. Perfeito, pai. Pai, agora tem a terminação da Mãe Elísia, festas de Amanjá, o senhor vai participar de alguma festa? Como é que vai acontecer? Eu vou participar de várias festas, até, tipo assim, já fui até condenado, porque eu me esqueço de citar o nome de todos, né? Eu vou visitar os meus filhos, visitar a minha goa de Magistério, Embé, Tramandaí, Pinhal. Que, então, eu não vou, porque lá tem a minha história, tudo ficou lá, né? Eu deixei, eu não tenho condições, devido à falta da minha mãe, mas eu vou só cumprir os meus protocolos e as minhas obrigações de visita. Então, eu serei um convidado especial e um assistente. Vão ver, e tenho certeza que eles vão aplicar tudo que eu ensinei para eles ao longo desses anos. Frisando, né, pai, o senhor não vai tocar a festa de Amanjá dia 1º e dia 2, o senhor toca, né, a homenagem a Amanjá esse dia 20 de janeiro e acompanha os filhos no dia 1, dia 2 e dia 3. Eu faço aqui em Tramandaí a abertura dos festejos de Amanjá dia 20 de Tramandaí, em Tramandaí dia 20 de janeiro. E a minha parte eu já terminei, então eu não deixo de botar a santa na rua, o qual essa santa sai para a rua há 67 anos. Eu não deixo de botar ela para a rua, ela libera toda a negatividade e todo o mal, para que todos possam passar agora dia 1º com alegria e que seja uma festa linda para todos, cada um dentro das suas condições. Amanjá acolhe e aceita tudo. Ela aceita mil rosas como aceita uma vela. Perfeito. Pai, falando em Amanjá e Si, Amanjá e o pai Oxalá vieram visitar aqui o Ilê da Mãe Elisa. Qual que é o significado disso, pai? Amanjá e Oxalá Bocum é o orixá de movimento. E o filho, quando é novo, é merecedor também e que pede a visita de Oxalá Bocum, que se diz Viva Bocum, né? Ele, a gente joga, vê se ele aceita vir. Ele vem, como ele é roeiro, ele gosta de rua, ele prontamente veio. Ele não escolhe casa, mas eu costumo levar ele só para quem convida, para quem pede. Pai, dá para o senhor trazer Oxalá? Claro que eu trago, é um pedacinho de mim, mas assim que eu ir embora, ele também depois já vai comigo, não consigo deixar, né? Sim. Pai, perfeito, não vou te prender mais, né? Tá ajudando ali, como sempre, né? Como um pai presente, ajudando na cozinha, ajudando a servir, ajudando a limpar. Pai, deixa um recado então para a Mãe Elisa, para os filhos, que estavam de obrigação, que estão de obrigação. Deixa um recado para esse que te acompanha no Quisombra. Eu desejo a ela, tudo de bom, que ela possa continuar o que ela sempre me apresentou, desde que eu conheci ela. A humildade, a fé, independente de vários tropeços, que isso faz parte da vida. O passado dela me interessa religioso, o restante não. E daqui para frente, espero que ela, os filhos dela, nós sabemos que filhos são itinerantes. Assim como eles estão hoje a Mãe, eles já não estão mais. O que eu condeno é o filho sair da casa, ele passa a ser inimigo. Se eu fui teu amigo tantos anos, por que agora eu não sou mais da tua casa? Eu sou teu inimigo. Se foi tu que fez o meu Santos, isso eu condeno, né? Mas isso é geral, tu sabe que é geral. Não é aqui, não estou falando aqui. Quanto a ela, eu desejo saúde, crescimento. O meu axé é esse, porque nós trabalhamos em cima de meta também. Não é porque o orixá é melhor ou é porque ele dá. Oxalá é igual a qualquer um, qualquer outro orixá. Existe só uma hierarquia. Mas vai do administrador religioso, do orientador religioso, dar meta para filhos. E esta casa aqui, ela está sendo avaliada. E assim mesmo, além de ser avaliada, ela já está com todas as metas que ela tem que fazer para o ano que vem. Aí não tem como não dar certo, né? Música 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 Música